Fala pessoal, eu queria começar esse vídeo desejando o feliz dia das crianças pra todo mundo que acompanha aqui o canal, tá? Se você já passou de uma idade que você pode ser considerado uma criança, certo? Tenho certeza que tem uma quinta série que habita aí em você Isso fica claro cada vez que eu leio os comentários aqui, entendeu? No canal Fica claro que a imensa maioria aqui dos frequentadores do canal Tem uma certa quinta série, até talvez predominante aí na sua mentalidade O que é uma coisa boa, uma coisa saudável, tá certo? Bom, voltando pro xadrez Hoje eu quero mostrar pra vocês uma partida que foi jogada hoje mesmo, tá? No Campeonato Russo de 2021 Não é normal como esse canal tá antenado, entendeu? Nas novidades, dia das crianças, sai uma partida no Campeonato Russo Tem um vídeo mostrando, tá? Esse canal aqui realmente super antenado, entendeu? Você tá aí, olha, na vanguarda do que é melhor, do que melhor se apresenta no xadrez internacional, não é verdade? E eu vou mostrar uma partida de um jogador que eu conheço de longa data Vou contar aí uma história um pouco triste, a minha relação com esse jogador Mas vamos focar principalmente na partida que é extraordinária É uma partida com chances, assim, táticas pra ambos os lados Muito interessante pra você treinar o cálculo Então, vamos ver que partida é essa depois da vinheta Então, essa partida foi jogada entre Pankratov Ou Pankratov, se você prefere um russo com um pouco mais de sotaque, certo? Brasileiro E Motilhov Ou Motilev, se você prefere realmente o sotaque abrasileirado, tá certo? Aqui do Nordeste Bom, essa partida, como eu disse, foi jogada hoje, tá? O Motilhov, eu conheço de longa data Ele foi, infelizmente, o meu carrasco no Campeonato Mundial de 1995 Realizado em Guarapuava, no Paraná Eu fiquei em segundo lugar nesse Campeonato Sub-16 Estava com chances até a última rodada Mas empatei a última e fiquei em segundo E a única partida que eu perdi nesse torneio Foi pro Motilev, tá? É uma partida muito boa, aliás, ele me ganhou Tá? Não tenho nada do que reclamar E mostrando que eu não tenho rancor no meu coração Eu não sou um cara vingativo, entendeu? Tá? Eu vou mostrar uma partida que o Motilev ganhou Tá certo? Aliás, o Motilev era um jogador elogiadíssimo pelo Dvoretsky, tá? Então, eu fui treinar com o Dvoretsky em 2002 Depois o Dvoretsky veio aqui no Brasil em 2006 Em Foz do Iguaçu, treinou a equipe brasileira E ele dava umas posições pra gente ficar analisando E aí, ficava lá esperando Aí as nossas respostas, quando ele não gostava Ele fazia uma careta e invariavelmente Em quase todas as posições que ele mostrava pra gente Ele falava que o Motilev tinha encontrado um lance aqui muito profundo Aí ele falava assim Very deep player, very deep player Quer dizer, um jogador muito profundo Parece que todo exercício tinha um lance profundo do Motilev Tá? Que levava o Dvoretsky à loucura Certo? Bom, tudo bem Então, vamos aqui ver se foi tudo isso aí Se o Motilev deixou passar alguma coisa Ou se a partida foi nível Dvoretskyano, digamos assim Então, Pankratov, que é um jogador super agressivo Pelo que eu ando... Eu não conhecia muito desse jogador Pra ser sincero aí nos últimos... Não sei se é um... Deve ser novo, eu não sei Eu comecei a ver mais partidas dele esse ano Sempre jogando bem pra cima Apesar de... Jogado aí, começado com o Cavalho F3 E aí jogaram essa inglesinha do amor aqui Malandra, em que o branco fica sem jogar D4 Certo? Já tentei isso aí em Title II desde a vida Sem nenhum sucesso Essa é uma das variantes que realmente eu preciso estudar Preciso parar com essa preguiça E estudar essa linha aqui Ver como eu posso jogar de brancas E aqui Motilev, também, não sou só eu Acho que preciso estudar Porque eu nunca vejo ninguém ficar com vantagem Nisso aqui de brancas, né? Motilev, então, aproveitou a ausência do lance D4 E jogou E5 Tomou aqui, tomou Cavalo veio pra B5 Pra tomar o par E aí, mais uma vez Nós fazemos aquela clássica pergunta Certo? Aliás Certo? Pergunta essa Eu vou fazer uma... Uma aula ao vivo aí Se você tá assistindo esse vídeo assim que ela é lançada Aproveite e faça sua inscrição Falando sobre um diálogo imaginário O que você pode fazer com o seu adversário aí Pessoal que tá acostumado a ver os vídeos já sabe mais ou menos Por exemplo, nessa posição O jogador das brancas vai falar assim Eu tenho um par de bispos E você? E aí, você precisa aguardar Pra saber se as pretas têm uma resposta convincente ou não E o preto vai dizer Eu tenho espaço, desenvolvimento e o centro Na verdade, as pretas têm bastante coisa aqui, né? Então, tá? É uma posição em que o preto não tá pior assim Ou, tá? O branco teria que contestar esses argumentos Acaba virando um jogo aí Sei lá De argumentos, tá? E o branco Por essa lógica Por essa conversa imaginária Deveria jogar D4 Tá? Justamente pra Tentar minimizar essas vantagens aí Dos argumentos do jogador das pretas Ok? Então, talvez esse lance O branco possa lutar por vantagem Mas o Pankratov Jogou aqui Rock E As pretas aproveitaram então Pra jogar D4 Evitando D4 E ganhando mais espaço Um dos principais argumentos aí Pra Equilibrar o jogo Contra o par de bispos Jogou E, toma D4 E aqui É um lance um tanto polêmico O que é uma novidade teórica Foi E4 Ele jogou aqui Ele poderia simplesmente Ter capturado em D4 Eu acho que a posição das pretas É É É agradável aqui Não sei Podia jogar um Torre E1 Pra dar uma casinha pro bispo Certo? Mas o preto não tá pior Nessa posição Eu não acredito Em vez disso Ele jogou E4 Leva um outro tipo de jogo Cavalo E5 E agora ele toma em D4 E cavalo C4 E agora ele jogou Dama D8 Torre C1 Torre E8 Normal Cavalo E3 Aqui ele tinha a opção É muito difícil Essa Uma coisa difícil no xadrez É saber o momento certo De você efetuar uma troca Ele poderia jogar Cavalo Tomé E2 Aqui Até mesmo Oferecer uma outra troca Certo? Seria uma forma Bastante sensata De jogar Talvez aí Posição perto Perto do equilíbrio Mas em vez disso Ele jogou bispo E6 E aí O branco jogou bispo C4 E aqui vem um erro Realmente Era melhor um lance Como dar uma B6 Aqui Desenvolvendo E preparando Pra colocar a torre Na coluna Em vez disso Ele tomou Isso foi ruim Porque trouxe a torre Das pretas Das brancas Por o jogo Teve que tirar E aqui o branco Tem uma série De jogadas Certo? Às vezes Pra você avaliar Uma posição Basta você Existe um conceito Chamado lances candidatos É um conceito avançado Eu até mostro Falo muito sobre isso Nos vídeos da academia Tá? Foi inventado Entre aspas O termo Lances candidatos Pelo Kotov No livro Penso como o grande mestre Depois Um conceito Que foi estudado Por vários autores E às vezes Pra você avaliar Uma posição Basta você ver Se você tem uma série De lances candidatos Assim agradáveis Promissores Você já sabe Que você tem vantagem As brancas Tem vantagem aqui Eu vou listar Três lances candidatos Que parecem Muito promissores Cavalo G4 Certo? Pra trocar os cavalos E se tomar o tomo de dama Ameaçando Matoso Aqui em G7 Também o peão de E4 Dama C2 Parece muito bom também Ameaçando ganhar um peão Trazendo a dama pro jogo Ou dama A1 Que foi jogado na partida Também Tá? Eu não sei qual desses É o mais preciso Mas a posição das brancas Certamente é melhor Ele jogou dama A1 Então Pra tomar aqui em F6 E bagunçar a estrutura Das pretas Então ele tem que jogar Torre A6 Torre D1 Torre D1 Defender o Pinóquio Dama D3 Pra evitar o avanço Possível avanço Desse Pinóquio Torre C3 Dama D7 Ele tinha a opção De jogar D4 Aqui Interessante Tá? Mas Ele preferiu jogar D3 D4 D4 A vantagem desse lance A desvantagem é que fecha a diagonal O preto não é obrigado a capturar A Ampassant A vantagem É que agora as pretas não tem o torre D6 Que vai ser jogado na partida Ou pelo menos não parece bom O melhor lance pras pretas seria cavalo D5 Eu posso tomar Tomar E torre C5 Com jogo bem complicado O preto tem que jogar Dama D6 Aqui Ao invés disso ele joga D3 Pra deixar o jogo mais aberto Mas agora O preto jogou torre D6 O branco poderia empatar essa partida Se quisesse Com cavalo C4 O melhor lance é torre D5 E eu posso voltar o cavalo Ele nunca pode tomar em D3 Por exemplo Porque eu tomo E agora é um massacre Você abriu pro meu bispo Você vai ser massacrado aqui Completamente Então ele tem que ser humilde Voltar E a gente teria Uma repetição aqui Certo? Mas em vez disso O jogador das brancas Partiu pro ponto Jogou torre C5 Como eu disse Esse Pankratov É um jogador super agressivo Legal isso Sacrificou um peão Bispo toma E agora Motilhov Fez um lance Very deep Como diria o Divora Tomou de peão mesmo Certo? Poucos jogadores Teriam coragem De fazer esse lance Bagunçando a estrutura E começando o caos Depois de toda essa conversa Esse preâmbulo Nós vamos realmente chegar no caos Agora da partida Com essa tomada de peão Ele poderia tomar de torre Aceitando uma pequena desvantagem Depois de torre D5 Mas o lance que ele fez É correto E agora vem Uma verdadeira bagunça Tá? Ele tem um peão a mais Mas O rei aqui Completamente pelado Por exemplo Poderia jogar um cavalo F5 agora Torre 6 E vai se defendendo aí Aos trancos e barrancos Ele fez um lance natural também H3 Deu um ar pro rei Esses lances que tem mais de um objetivo Normalmente são os bons lances no xadrez Deu um ar Pra esse reizinho aqui Não ficar afogado Não levar O velho e bom Matoso de gaveta Sempre é bom se precaver E também Deu uma casa Pra esse cavalo Pular aqui Certo? O Pocotó Agora saltitante Aqui pra G4 E criar umas ameaças Então um lance bem interessante Aí aqui tem algumas Linhas surreais Do computador Sugerindo que as pretas Joguem B6 Aqui Como melhor lance Torre H5 E agora Cavalo D4 Eu analisei aí Durante Mais de hora Essa posição aqui Hoje Certo? Eu vou poupar Vocês De toda a quantidade De análises Necessárias Pra gente entender O que tá acontecendo Nessa posição Tá? Eu vou dizer que Realmente é muito complicado Mas ela tende aí Ao equilíbrio ainda O jogador das pretas Fez torre E8 Que é um lance natural Trouxe a torre pro jogo Mas agora Levou o cavalo F5 Torre aqui Dama C3 Tá ficando nas cordas Atacou o peão de D3 Defendeu Agora Dama D2 Seria jogável Pra ameaçar Dama H6 Uma posição ainda Bem complicada Ele tem que provavelmente Jogar rei H8 Imagino Em vez disso Ele joga torre C4 Interessante Ameaçando também Querendo passar A torre aqui Pra G4 Aí ele teria que fazer Um lance de computador Pra ficar bem Pra lutar Pela vitória O preto Seria H5 Evitando esse torre G4 Mas Esse rei já tá Sem roupa Praticamente Agora se você Ainda assim Ficasse com menos roupa Ainda Esse lance H5 É um lance Incrível Só com computador Mesmo Apesar de que ele tem Uma ideia clara De evitar o torre G4 Mas Expõe ainda mais A sua posição Mas seria o melhor lance Em vez disso Ele jogou rei H8 Aqui o branco Teria também Um lance muito forte Que é cavalo H6 Tá Pra passar a torre Pra H4 Ou o cavalo Pode vir pra G4 Também E As Brancas Tem muita ameaça Nessa posição E o branco Tem vantagem Posso querer jogar Torre G4 Também Então Várias ideias aí Possíveis Mas é um lance Bem difícil Ele jogou Torre G4 Aqui Erros vão suceder Mas é porque a posição Tá muito complicada Tá Dama D5 Seria o melhor lance Ataca o Pocotó Tem que tirar o Pocotó Aí você volta a dama E aí Provavelmente Cavalo C4 Certo E Isso aqui já aconteceu Várias vezes Nas minhas partidas De gama D5 Os dois jogadores Não sabem muito bem O que fazer Tá certo Então os dois meio tensos Sempre se arrumam Um jeito de dar um repeteco Quando tem esse tipo de coisa Várias partidas Terminam assim Esse poderiam ser um repeteco Aqui Cavalo E3 E vem Cavalo volta E um olha Pro outro O outro olha pro um Tá certo E a partida termina pacificamente Aqui no Brasil Talvez Nós somos pessoas mais amistosas Mais pacíficas E também jogamos xadrez pior E por essa razão Esse tipo de coisa Acontece mais aqui Do que lá na Rússia Tá certo Lá eles queriam Continuar jogando Essa partida Pra nossa felicidade E aí O Motiliov Mandou aqui Cavalo E5 Certo Atacando a torre Mas esse é um lance primitivo Certo Receberia um belíssimo Carão Do Divores Essas posições Que o Motiliov Comete esse tipo de erro O Divora nunca mostrava Pra gente Era só os lances animais Que ele fazia ali LD E a gente ficava ali Não é possível Não dá pra jogar com ele E eu ficava sempre me lembrando Dessa minha derrota Em 95 Que ele realmente Encontrou um monte de lance forte Eu ficava Caramba Realmente não dá Com o Motiliov não dá Mas aqui Cavalo E5 Foi um erro Certo E nem precisa fazer Um lance super Divorets Pra refutar Que é a torre D4 Atacando a dama de D7 E esconde E aqui A partida vai dar Uma grande virada Certo Enfim Existem grandes viradas Que ocorrem Em partidas de xadrez Até no canal Uma partida que eu tava Com menos 14 pontos Entendeu Contra um jogador russo Chamado Inarkiev Que também foi aluno Do Divoretsky E acabei ganhando Uma partida decisiva Certo Enfim Não quero Irritar os palmeirenses Que frequentam aqui Você pode lembrar Da final da Copa Mercosul Isso pode ser o que? 99 Deve ter sido por aí Que o Palmeiras Termina vencendo O primeiro tempo De 3 a 0 E o Vasco Comandado por Romário Juninho Paulista E por aí Ganha de 4 a 3 Eu não diria Que é uma virada Tão dramática Mas é uma certa Virada aqui Que vai acontecer Porque nessa posição O branco sai De posição Totalmente ganha Para uma posição Totalmente perdida Em um lance Certo? O branco ganharia Aqui Com torre Toma d8 Toma d8 E agora F4 Ataca o cavalo De E5 E agora Contra a torre c6 Certo? Porque se você tirar Esse Pocotó daqui Torre toma d3 É o Massacre da Serra Elétrica Então digamos Que você tente A malandragem Parecida com a que foi Jogada na partida E aí vem Um lancezinho Suculento Aqui Que esse dama d4 Ameaça trocar as damas Ameaça ainda O Pocotó E depois que ele toma Olha só que azar A torre de c6 Está atacada O Pocotó de e5 Está atacado E elas não conseguem Escapar simultaneamente Você pode tentar Mas aí leva O cavalo Fábio 5 Aqui E tchau Você vai perder material E o branco ganha Então Tinha uma vitória matemática Forçada Para as brancas Mas ele jogou f4 Antes de trocar as torres Olha só Certo? É isso daí No xadrez Lembre-se Cantei Como é que é? Rir melhor Quem rir depois Cantei Mate em 3 Levei Mate em 2 Ou O seu adversário Ou quase todos eles Também tem o direito De existir Lembre-se sempre disso Certo? Todas as partidas Que você Deixou passar Um recurso Do seu adversário Pelo menos Pense assim Tá? Não sei se isso vai Ser reconfortante Nesse momento Mas você não está sozinho Todos os jogadores Inclusive lá Na Rússia Tá certo? Eles também vacilam Nesse quesito aí Pois aqui Depois de f4 O preto Tá ganho agora E eu imagino Que o lance Que ele tenha Deixado de ver Foi o seguinte Torre c8 Esse lance Imagino que o Poncrato viu Certo? Foi um lance natural Ameaça a dama Se dama d2 Sei lá Eu estou entrando Com a torre em c2 Ou se dama b2 Estou entrando Com a torre em c2 Então normal Que ele fosse jogar Um lance Com dama a1 E agora É aquela Famosa posição Em que as pretas Só tem um lance Só que esse lance Ganha Certo? Se não tivesse Esse lance O branco ganharia Mas Se Urubu cantasse Estava na gaiola Certo? É assim Né? E outros Vários ditados aí Parecidos com esse Que você pode encontrar Numa rápida pesquisa No Google Ok? Então nessa posição As pretas encontraram Ali Também existe O outro ditado Vou fazer uma Né? Um vídeo só sobre Ditados populares Talvez A necessidade Faz o ladrão Não tem um negócio desse? Acho que É mais ou menos isso Né? Quem na verdade Sabe todos os ditados Populares É a Camila Certo? Ela sabe todos eles Mas eu acho que tem Esse aí também E Nessa posição Desesperadora Para as pretas Eis que apareceu O lance Salvador Com esse maravilhoso Pocotó Pulando aqui Para F3 Duplex Getão F3 E agora Vem esse E olha só Quem poderia imaginar Que as pretas Venceriam essa partida Justamente porque Esses peões Estão dobrados Ó acaso Dos acasos Porque agora Eu aproveito Essa coluna Certo? E se esse peão Tivesse bonitinho Cheirosinho Gostosinho Aqui em G7 Você Seria bonitinho Mas Não ganharia Essa partida Já esses peões Aqui é o típico Feio Mas que funciona Não é verdade? Porque aqui Você vai aproveitar A coluna G E vai ganhar Certo? Então é isso Tá? É É É É No xadrez Como na vida Não basta Não Não é a aparência Que faz a diferença Você tem que analisar O caso concreto Tá certo? Indo aqui Depois de Torre 2 Ameaçou Esse mate Aqui tem uma variante Linda Linda Que ocorreria Se as brancas Tivessem feito O lance mais natural Só tem uma coisa chata Nessa posição Que o lance mais bruto Primitivo Sabe? É Seria aqui Torre C2 Ganharia a partida Ok? Tudo bem Certo? Essa É Tipo jogador Que ficou na cara do gol E simplesmente fez o gol Ok? Tudo bem Eu diria até Né? Justo E até melhor Provavelmente O jeito mais tranquilo Mais seguro Certo? Mas jogadores como Garrincha E Túlio Maravilha Não Coincidentemente Jogaram No time de maior história Do futebol brasileiro É Por exemplo Eu me lembro de um jogo Túlio contra a Universidade Católica Que ele Terminou Não sem uma certa dose de razão Quase linchado Porque Ele fez uma firula Quando tava só ele e o gol Sei lá Acho que ele deu de calcanhar Em histórias também do Garrincha Que ele gostava de fazer coisas parecidas Pelo menos assim Me contava O meu pai me contava Né? Quando eu era criança É É E aqui você pode dar uma Garrincha Aqui Certo? Ou um lance de Túlio Maravilha Se preferir Que é a torre H2 Mas olha se não vale a pena Fazer isso Certo? Rei toma Se rei G1 Aí qualquer coisa ganha Por exemplo Esse chacolino aqui Toma E agora Vem aqui e ganha Então Tá Tudo bem Vamos ver o que que acontece Depois de rei Toma Você pode pensar Fácil Toma é 2 E agora começa Aquela parte Que as pessoas mais gostam Eu devo admitir que eu gosto também É o Vem cá neném Certo? Quando você olha De forma sedutora E chama O rei do seu adversário Pra um caminho sem volta É o que vai acontecer aqui Porque ele já não pode Se esconder nas colinas Com rei G1 Toma é G1 Se rei H1 Dama F3 E aí se rei G1 Pá Toma é G8 Se rei H2 Pá Toma é C2 Então não tem jeito Você tem que aceitar O Vem cá neném Certo? O Vem cá neném É uma sequência Em que você seduz O rei adversário Mas cuidado O seu adversário Também pode tentar Seduzir o seu rei E você tem que Tá pronto Pra falar um não Escapar desse poder De sedução Ocorre que as vezes Você não vai conseguir Dizer não Certo? Esse é o problema E aqui as brancas Não podem dizer não Tem que jogar rei G3 Cheque Começa o Vem cá neném E aqui Dama F2 Rei H5 Pá Dama F3 Rei H4 E aí beleza Você tem um Belíssimo Vem cá neném Mas como que você ganha agora? Você pode dar o perpetinho do amor Com Dama F2 E Dama F3 Beleza Mas você quer ganhar Olha Não Vou propor aqui Essa posição vale Essa posição Bonitinha Cheirosinha Um exercício pra você Eu sei que hoje é feriado Você já deve ter tomado uns Voltando aí do churrasco Passou o dia brincando com seu filho Entendeu? Mas Faz só essa força Pausa agora o vídeo Encontre A sequência de mate Forçado pras pretas Nessa posição Vamos ver se você consegue Tá? Vai Faz esse esforço Vai valer a pena Tá certo? Eu sei que uma quantidade total De zero pessoas Vão fazer isso daí Tá? Mas Ainda assim Olha lá Dão F2 Cheque Rei vem Primeiro você precisava ter tomado Esse peão como a gente fez Agora a gente Cheque Rei vem E agora Cheque aqui do ladinho Rei vem E agora Olé Esse aqui é bonito Hein? Caramba Essa posição é linda Realmente Agora tem que tomar Se re H5 Torre G5 Re H4 No H5 Matias Então tem que tomar E agora Esse seria Um mate Olha Seria lindo Realmente Essa sequência aqui Toma Triangula Sacrifica a torre E ganha A dama solitária Encurralou o rei adversário Olha só Quase Quase romântico isso Se não fosse trágico Pro rei das brancas Bom Infelizmente Isso não aconteceu na partida Porque Cidadão aqui no desespero Tentou trazer o cavalo Dama jogou Cheque Rei H1 E pá 2 C2 E aí as peças Entraram Um contra-ataque Fulminante Tá As pretas Que estavam sofrendo O ataque de mate De repente Se organizaram Quase de milagre E Conseguiram fazer Um ataque Elas Tá Então Uma partida Muito interessante Principalmente por essa Parte final Eu diria O arremate É muito bonito Com o cavalo F3 Mas Aqui eu só passei Pela superfície Mesmo Se você quiser Ir nas profundezas Você ainda vai encontrar Muita variante Bonita Nessa partida Que foi bem legal Até agora Eu diria A mais interessante Que eu vi No campeonato russo Estarei sempre acompanhando Aqui Certo Antenado nas notícias E quem sabe Posso trazer Mais partidas desse torneio Que tá sendo bem legal De acompanhar Bom Espero que você tenha gostado Desse vídeo E se gostou Deixa aquele like maroto E também Se inscreva no canal A gente se vê nos próximos vídeos Valeu Abraço